Oi gente, sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo do canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Maicon. E antes de começar o vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e deixar o seu comentário, o que você achou do vídeo e sugestões também para o que eu posso trazer aqui pro canal, né? Porque eu não sou fraca voltando. Nesse primeiro vídeo, gente, eu vou estar gravando um vlog no sítio que eu vou com meus amigos. Então, assim que eu estiver indo, eu volto aqui pra mostrar mais pra vocês. Gente, chegamos aqui no sítio. Eu não gravei mais cedo porque já é a noite. Teve uns probleminhas aí, mas já chegamos. Tá aqui eu e a Feia, que estamos na cozinha. Eu não me lembro, não me dão. É o quê? Gente, estamos fazendo batida. Nossa! Desliga e liga. Tá achando que tava descarregado? Tava carregando, tava carregando. Tava off ali, ó. Vocês tinham que desligar porque tá achando carregado. Sério, gente? Oi! Nossa! Aí, gente. A gente fez as batidulas, olha aqui. Tem mais aí. As batidas, carninhas de churrasco e afins. E tamo aqui bem tranks. E essa cacaradinha não sai. Vou mostrar pra vocês um pouco os lugares aqui. Ó, aqui como vocês podem ver, é o banheiro aqui dentro. Bonita. A cozinha. Café. A sala, que tá com as coisas que a gente trouxe. Tem mais um pouco. Tem até uma televisão, né? Voltando. Aqui, esse quarto aqui, é o quarto do casal número 1. Esse quarto... Oxe, cadê esse? Mas esse quarto aqui é onde vai dormir as meninas. E esse quarto é do casal número 2. Tem um corredor, que é aqui o quarto, o outro quarto. Aí, vamos lá pra fora, lá pra fora. Ali fica a piscina, que tem uma varanda. Isso, mas voltando. Oi, cachorro! Au, au! Aqui tem, tipo, um salão de festa, que lá dentro tem a churrasqueira. Aqui tem a área, assim, mais coisa e tal. Olha essa piscina, gente. É bapho. A gente escorregou ali, olha aquele negócio. Gente, voltei e todo mundo já está presente. Olá! A Yasmin, a grave, Dula. O Muliro, sem fazer força. Coitado, se você tirou a Dula. O Fabrício é a Kaleira, mais fãs de todas. Mais fãs de todas. Olha, gente, esses loucos entrando na piscina uma hora dessas, rachando minha cara. Olha isso. Olha, gente, eles vão pular lindas. Também vai! Olha, gente, eles vão pular. Ai, minha câmera está suja. Olha, gente, me senti. E aí, eu vou entrar na piscina, porque eu não sou fraca voltando. E a outra está mogarda. Você não entra também na piscina? Mas eu vou também, não? Bonita! Daqui a pouco eu vou entrar. Aí, já já eu falo pra vocês se eu vou entrar ou não. Porque eu estou querendo, né? Porque eles estão entrando. Tipo assim, eu vou ter que ir, né? Bonita! Oi, gente, voltei aqui. Ontem eu não terminei de gravar, porque eu fiquei muito maus. Aí, eu voltei a gravar hoje. Não reparem. A primeira vez que eu uso o boné assim, eu estou prisa de arrumar meu cabelo. Aí, está eu e a Feia aqui, a Kaleira. E o Beethoven, nosso amigo. A gente veio aqui em cima pra usar a internet, porque aqui embaixo não pega sinal. Aí, só me solta lá embaixo. Aí, não pega sinal, aí racha a cara. Aí, estamos descendo agora. Já fizemos o que temos que fazer. E vamos que vamos. Então, continuem aí. Gente, vem aqui falar nesse áudio que eu esqueci de encerrar o vídeo, porque a gente estava numa correria lá. Mas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal. E deixar o seu comentário que você achou e sugestões de vídeo para que eu possa ir trazendo pro canal. Eu sei que o vídeo ficou pequeno, mas prometo que da próxima vai estar melhor. Beijo, beijo, beijo.